Olá, amados, a gloriosa paz do Senhor a todos. E não aceite nenhum diagnóstico médico, viu? Ou uma conclusão de um final de um processo, dizendo que você perdeu um atestado médico, um diagnóstico médico dizendo assim, você está morto. A última palavra do Senhor, teu Deus. Isso você deve acreditar, pois quem dá a última palavra é Deus. No caso, nós entramos com um processo contra alguém, ou fora você que fora o acusado de ter feito alguma coisa e ter sido culpado. Opa! Você orou, você clamou, você pediu, e o teu Deus te diagnosticou, está dizendo que você está livre desse processo em nome de Jesus. E você? Foi diagnosticado com uma pessoa com uma doença que vai morrer? Pode dar risada na cara desse médico, sabe por quê? Quem dá a última palavra e quem é o dono da vida é o teu Deus. Portanto, o que você deve fazer é orar, clamar, confiar e esperar no Senhor, teu Deus, porque o teu Deus te dará resposta em nome de Jesus. E a vitória é certa, em nome de Jesus. Você crê? Amém? Amém?